Fala bem gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional? Nesse vídeo te contar como é que foi o empate 1x1 com a equipe do Criciúma fora de casa no Heriberto Rilse. Eu preciso te dizer, não foi legal, o empate fora de casa na teoria não é um mau negócio num campeonato brasileiro de pontos corridos e tal, mas se a gente olhar uma campanha de quem quer ser campeão estar neste momento a 9 pontos de distância do líder Flamengo, lá no meio da tabela, décima colocação no momento que eu tô gravando o vídeo, mesmo que tenha dois jogos atrasados, eu sei, né, tem jogo atrasado, pode vencer, não tem nenhuma garantia disso, pode ficar mais perto, mas não é bom, não é um negócio, nessa régua era um Inter campeão brasileiro, um Inter que disputaria, eu sei, você pode colocar qualquer asterisco aí que eu vou concordar da tragédia do Rio Grande do Sul, de tudo que mudou nas nossas vidas, tá tudo certo nesse sentido, mas eu não tenho asterisco na tabela e olhando pra tabela o empate acaba sendo ruim, é justamente sobre isso que a gente vai falar a partir de agora nesse vídeo. Gente, olha só, o Inter começa jogando com uma escalação que podia ser feita, o Kudê coloca o Igor Gomes na lateral direita, René na esquerda, os dois zagueiros, o Fernando de novo como zagueiro, aí bota Romulo um pouco, primeiro volante, Thiago Maia meio que ao lado dele, abre o Wanderson de novo na esquerda, não tem Wesley, Alan Patrick, Bruno Henrique e aí lá na frente um Luca Drummond. O Luca Drummond é o seguinte, eu sei que vai ter gente que vai perguntar de onde é que surgiu esse cara, ele é um menino que faz grande parte da base no São Paulo, ele fica lá dos 15 aos 19 anos, aí vem, fica pouquíssimo tempo no Havaí, no Criciúma e desce pra Porto Alegre pra fazer uma espécie de teste aqui no Rio Grande do Sul. E ele tinha um contrato com o Sub-20 ganhando coisa de 5 mil mensais daqui até o final do ano pra ver se ele iria vingar. Ele tinha contrato no máximo até a copinha e o Inter ia ver o que podia fazer com ele. Bom, o fato é, o Inter foi perdendo o Borré, Valência, Alário, Luca, todo mundo foi lesionando, não tem mais jogador pra colocar, o que Kudê teve que fazer? Chama esse garoto. E aí a explicação no estádio Ubera Rio que olha, é o que tem pro momento. E aí é o rolê aleatório, o cara do nada, ele tava pra treinar, pra fazer um teste no Sub-20 e virou titular do Inter em um jogo de Campeonato Brasileiro. E posso te dizer, não passou por ele. Aliás, eu acho que ter tirado ele talvez tenha sido até um problema. Imagino que ele tenha cansado, o ritmo do Sub-20 normalmente é diferente e tal, mas assim, não passou por ele o problema. Ele na bola que teve, foi a linha de fundo, num passo que ele recebe, foi o Thiago Maia que passa pra ele, ele vai a linha de fundo, cruza na marca do pênalti, onde o Bruno Henrique mete a bola pra rede e faz 1x0 do Internacional. O grande problema é que justamente esse gol acaba prejudicando o Inter, que recua demais. O Inter dá dois passos pra trás, fica esperando o Criciúma no seu campo e a partir do momento que faz o seu gol, o Criciúma é quem a partir daí começa a fazer algumas situações. O Inter tem alguns jogadores que não jogaram a mesma partida, tipo o Bruno Henrique e o Alan Patrick, eles não jogaram o mesmo jogo que tinham feito anteriormente no jogo passado, que o Inter até tinha perdido contra o Atlético Mineiro, mas que tinham jogado uma bola maravilhosa. E aí o Inter não faz o mesmo jogo, toma o gol, acaba recuando um pouco mais e isso dá campo, dá espaço, dá um pouco mais de possibilidade pros jogadores. Eu preciso te colocar aqui que, por exemplo, o Fabrício foi o melhor jogador em campo do Inter. Quando o teu goleiro é, de novo, e não é a primeira vez o melhor jogador em campo, ele faz várias defesas interessantes, ele fez várias intervenções muito boas, até algumas irritantes, tá? E isso tem que valer contra e a favor. Ninguém gosta quando um time tá ganhando e aí o goleiro faz uma defesa, ele cai, rola no chão, pede atendimento, bebe água, não sei o que e tal, e aí do nada, cinco minutos depois ele parece que ressuscita e vai jogar. É um belo de um saco, a gente não gosta quando é contra a gente, tem que falar quando é a favor. Não é legal isso que o Fabrício faz. Eu sei que, basicamente, todo goleiro brasileiro faz, mas não é certo mesmo que todo mundo faça. É um saco. E o Fabrício fez isso o jogo inteiro, foi muito, muito chato. Mas eu preciso te colocar aqui que, cara, ele foi o melhor jogador em campo. Eu arrisco a dizer que o pior, se não um dos piores, foi o pior, foi o Wanderson. O Wanderson, ele tem alguns lances extremamente deficitários. Aquele jogador que sempre sabia o que fazer, que sempre acertava o que fazer, os lances inteligentes, diferentes, sempre dizendo assim, ele chuta quando tem que chutar, passa quando tem que passar. Cara, ele, às vezes, até acerta. Teve um que ele chega na ponta e ele bate um, ele faz um chutinho tão fraco que o goleiro pega assim, ele só segura a bola e sai jogando. Teve algumas, sabe, tipo, olha o Wanderson, ele tá numa fase, não é a primeira vez, ele tá numa fase realmente ruim, tá? Ele tá numa fase que realmente tá comprometendo no Internacional. E dentro dessa lógica de um Inter que tava num segundo tempo já mais recuado, acabando, depois do seu gol principalmente, dando mais espaços, a gente tem vários pontos aqui que colocam. Primeiro, o Kodefa só três alterações, três alterações apenas. Ele colocou o Arangues, ele colocou o Johanna, ele colocou o Gustavo Prado de anota final. Só que no banco, tu vai olhar, ele tem um Gabriel Carvalho. E tu pergunta assim, por que ele não coloca esse menino? Ele tem 16 anos? Tem, mas nos 15 minutos que ele entrou em campo, ele deu um gol pro Inter num jogo recente contra o Vitória. Depois ele simplesmente é arquivado. Por quê? A verdade também, e eu não sei porque eu não tenho essa resposta, o Inter não tinha mais jogadores no ataque. Eu acho que o certo seria ter deixado o Luka Drummond, um até exausto, fica lá tentando alguma coisa de cabeça, fazendo alguma coisa até pro time não inconscientemente não recuar. Porque chegou um momento que tira o Luka Drummond, bota o Gustavo Prado, bota mais um meia, só tem meia, não tem atacante. E aí fica sem a referência, fica sem mais alguém lá na frente. E nesse caso específico de não deixar o time recuar, pode ser uma boa já que tu não tinha atacante. Mas aí a gente vem, poxa, e aquele elenco maravilhoso que foi formado? E eu nem consigo culpar necessariamente só o ataque. Mas assim, porque o Inter tem Valência, Borré convocados, o Alário de novo tá no departamento médico, o Luka tá no departamento médico, tu teve que chamar um guri de sub-20 pra performar e tal. Cara, complicou, né? Complicou o Inter realmente. A vida, os deuses do futebol não ajudaram nessa de tantas outras situações complicadas que aconteceram. Mas enfim, soma tudo isso. Faz um gol e recua. Não tem jogador interessante pra colocar no teu banco de reservas. O teu, né, pra lançar, tu faz só três alterações, não usa o Gabriel Carvalho. O teu melhor jogador do ataque seria o Wanderson, que o ano passado fez temporada maravilhosa. Acabou caindo de produção agora. E tu aí, tu fica vendido. O Alan Patrick e o Bruno Henrique não conseguiram repetir. O que acontece? O Criciúma domina as ações. O Criciúma domina as ações na segunda etapa. E começa a tentar jogar, tentar jogar. E todo mundo tá vendo, todo mundo tá vendo. Mas tem um lance que ele é crucial. Que é uma chance de gol clara que o Johan recebe. E na hora de finalizar, finaliza mal, finaliza errado e perde. Curiosamente ou não, eu diria que segundos depois, tá? Vamos lá, 120 segundos, 2, 3 minutos depois, o Inter toma o seu gol de empate. Um castigo que é duro, mas que não é injusto. Que é duro, mas que não é aquela situação, meu Deus do céu, que injustiça. Os delos do futebol foram maus com o Inter, tal, tal, tal. A bola puniu porque tu perdeu lá, tu perdeu, deixou de matar o jogo e tomou um gol aqui. Mas vamos lá. O Inter naquele momento tava pedindo pra levar. O Inter naquele momento estava pedindo pra sofrer um empate. E aí, os caras foram lá, já tinha entrado o Éder, já tinha entrado o Bolasier, o Éder já tinha feito dois giros sobre a defesa do Inter. Esse Bolasier aí é um cara que, né, bem ousado, que gosta de fazer, 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 enfim, pedalar, tentar alguma coisa diferente. É uma bola que vem na esquerda de ataque deles, eles viram de lado, aí é o lado do René, é o lado que o Fernando também acabou. O Fernando teve umas furadas de bola que, normalmente, ele não costumava, que a gente não costumava ver, né, principalmente no setor defensivo. E aí, o Inter toma o gol de empate. Mas preste atenção, tem um combo aí. Falta de jogadores por ataque, o Wanderson abaixo, o Fabrício goleiro sendo teu melhor jogador em campo. De novo, isso precisa ser colocado aqui. Então, assim, tem vários pontos que explicam esse empate com gosto pra mim de derrota. E eu sei. Alguém vai dizer, mas JB, tu tá maluco, cara. Olha só, olha a situação que tá vivendo o estado do Rio Grande do Sul. Tá tudo certo. O único problema é que eu não consigo colocar isso na tabela. E a gente tinha uma expectativa, uma ilusão, como gostam de dizer os argentinos, que o Inter ia brigar pela ponta de cima. Hoje, tá bem longe disso, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. Tchau.